Agora, pensando no jogo individual, que é uma pessoa que tem que ter essa sabedoria de pô, quem vai ganhar esse aqui é um só, pô, a Flor também tem que fazer esse meio de campo. Claro. Ela tem que conversar com os dois grupos, porque ela sabe, ela falou isso ontem, até na madrugada. Falou, minha, a hora que apertar, eu sei que eu não sou prioridade do Zé Love, não sou prioridade da Babi, não sou da Vanessa, então assim, se eu vou ficar por último, eu vou fazer meu jogo individual. O que você acha disso? Eu acho que ela tá certíssima. A Flor, ela precisa ser apertada pra ela acontecer, né? A gente viu o que aconteceu no começo da temporada, que ela foi uma metralhadora de equívocos ali, mas foi maravilhoso, porque a gente viu ela acontecer, a gente viu um certo protagonismo dela, um leve cancelamento ali logo no começo, não vou nem chamar de cancelamento, mas teve ali uma grande onda de críticas pra ela, por conta das falas dela. Só que aí, parece que ela encontrou, desculpa o termo da palavra aqui, mas ela encontrou Jesus no meio do caminho, e ficou ali super na paz, dizendo, ai gente, ó, desculpa, eu errei e tal, porque ela teve o protagonismo dela, enquanto fazendeira, ela refletiu sobre os erros, mas ela, quando é colocada sob pressão, a gente vê essa flor errática, a gente vê essa flor que fala além do que deve, que não consegue construir bem as falas, confusa, e isso é muito rico para um reality show, a gente quer ver essas pessoas em seus níveis extremos. Se a gente não tem outras pessoas provocando outros participantes, a gente vai ter um enredo só no jogo, que é o que tá acontecendo. Sasha e Zé Love, a Babi ter chamado a flor, pra mim, foi genial, pras duas partes, pras duas partes. Eu acho que a flor, inclusive, ela tem na vida dela essa postura mais, como posso dizer assim, de saber lidar com pessoas com as quais ela não gosta, afinal de contas, ela trabalhou anos no SBT. Então, ali já é uma escola pra você ter que lidar com pessoas de perfis muito diferentes. Tinha pessoas que ela odiava, pessoas que ela odeia na vida real, mas com as quais ela trabalhava toda semana, piçá, todos os dias ali na TV. E sem ficar gerando ruído nos bastidores. Então, ela sabe ser política com as pessoas que ela detesta e ela sabe ser muito amiga das pessoas que ela gosta. Então, ela é exatamente a Márcia. Ela é exatamente a Márcia. Porque a Márcia fazia exatamente isso lá dentro. No começo do programa, ela não teve muita voz e, do nada, a Márcia se tornou a Fazenda 15. É que a Márcia, pelo menos, tem humor. Eu acho que a Márcia conseguiu levar pra um lugar, assim, que a gente não esperava. Que é pra um lado do humor. A Flor não tem esse humor. A Flor, ela tem um instinto maior, assim, de sobrevivência, eu acho. Olha como que é engraçado. Você falou que a Márcia conseguiu levar pra um lado do humor. Que vocês não percebiam isso. Na verdade, a Márcia não conseguiu levar. A edição colocou a Márcia como uma humorista. Porque ela não é. Lá dentro, eu não sei como é a Márcia aqui fora. Eu jamais conseguiria conviver com ela. Ela é insuportável. Mas, assim, agora... Ela é insuportável. Eu convivo com ela, eu acho que... Não tem nada de humor nas coisas que ela faz. Você acha? 24 horas, não. Não, é... Não. Mas, assim... As coisas que viralizaram da Márcia aqui fora, ela fazendo lá dentro, não tinha graça nenhuma. Mas, aqui, de novo... Eram coisas maldosas. Cara, mas aquela da porta, bem feito, aquela ali, é um adipiro. A forma como se mostrou isso aqui fora, porque lá dentro, deixa de ser fuxiqueira. O que você tá escutando a conversa das pessoas? Não tem graça nisso. Mas, aqui fora, é super engraçado. Mas, é igual o do... Você acha que eu sou uma leviana qualquer, não sei o que, de falar... Tudo aquilo, você galera... Cara, que... Super maldosa. Super uma pessoa que eu jamais queria ter convivendo comigo. Só que a forma que passava, que fora os cortes, deixavam isso de uma forma engraçada. Mas, não tem graça nenhuma. Nossa, o pouco que... Graça nenhuma. Se tem uma coisa que a Márcia não tem, é... Humor. Lá no Fazenda, gente. Fazenda. Não tinha graça em nada do que ela fazia. Aqui, tem dela chorar falsidade, ruindade, amargura. Fazenda, tá? Pelo amor de Deus. Não tinha graça nenhuma. Mas, a forma que o programa faz esses cortes, essa edição, é maravilhoso, gente. Mas, aí, por exemplo, muita coisa dela repercutiu no Play Plus, né? Que foi sem a edição. Então, assim, que a pessoa pegava ali exatamente o que aconteceu. Acho que o fato dela ter entendido... Porque, muito se cria de... Nossa, olha o que está acontecendo com o fulano, com o ciclano, lá dentro. Lembrando que são todo mundo, né? Um monte de marmã de maior idade que estão recebendo uma boa grana pra entrar ali pra divertir a gente. Pra sofrer, pra ganhar, pra se divertir, pra ganhar a prova, perder a prova e tudo mais. E acho que o que aconteceu com ela, né? Nesse lado de humor, é tipo assim, eu já entendi que tá todo mundo nessa. A Simeone tá achando que ela tá dando uma volta? Vou dar uma volta nela. Ah, a xerazade favorita? Vou falar... E onde que tem a graça nisso? Pô, você ouvia atrás da porta. Não jogo que você tem que... Deus me lida, essa é uma hora que eu não queria conviver nunca na minha vida. A Márcia, ela é muito carizante. Eu estou com você. É lógico que faz parte do programa. Claro que faz. Todo mundo tem sua estratégia. Não tô falando se ela tava certa ou errada. Tô falando da minha visão ao que eu participei. A minha lealdade, o meu caráter, ele não pode ser colocado em jogo porque eu estou no jogo. Se eu virei no jogo e falei, eu, Camila, virei pra você, Lucas, eu tô com você até o final. Eu estou com você até o final. Não existe na minha cabeça uma pessoa falar assim, eu tô com você, na hora que chegar no restaurante, eu tô te salvando. E a pessoa me dá uma pernada, ela não presta. Pra mim, Camila, ela não presta. Eu não faria isso. Gabriel, você tá no jogo comigo, fazemos parte do mesmo grupo. Eu vou com você até o final. Se eu desistir no meio do caminho, eu vou virar pra você e falar assim, ó, até aqui a gente não tá junto mais. A partir de agora, você faz seu jogo, que eu faço o meu, eu tô com esse grupo aqui, não vou te salvar mais. Mas eu virar pra pessoa e falar assim, vou te salvar se vier em mim. Não tô falando isso porque ela me tirou, porque ela fez uma jogada e conseguiu me tirar, não. Não é isso. É a lealdade. Ela não é leal a ninguém. No jogo, ela não foi leal a ninguém. E eu acho que quando, essa situação, é que eu acho que é justamente o diferencial dela, porque eu acho que é uma atitude quando você vê, na vida ou lá dentro, o público não gosta. E que eu acho que a sacada dela, que aí eu não sei se foi pensado ou se foi espontâneo, foi avisar. Que aí o público fala, ah, ela vai fazer isso com o Simeone? Tá, já sei que ela vai fazer isso. Então eu acho que quando você faz isso, se ela fosse a mesma Marcia, a mesma coisa, se fizesse aquilo e do nada não te salvou, a galera, nossa, que falso. Só que aí quando ela avisa pro público, eu acho que ela se torna aliada de quem tá de fora. Mas eu não sou o público, eu tô falando que eu... Ah, não, sim, a convivência, sim. É por isso que eu acho que... Eu não sou o público, eu tô falando assim, eu tô avaliando com a minha ótica de participante. É uma pessoa que eu jamais queria ter na minha convivência. Se é um jogo, se foi uma jogadora, se foi uma estratégia, eu não tô julgando isso. Tô falando a forma com que ela fez as coisas ali dentro. Eu não vi nada de engraçado. O lance da Marcia, eu tenho plena certeza de que quando ela passou pela fazenda, ela não tinha noção de que as coisas que ela estava fazendo eram engraçadas. Eu tenho pra mim essa certeza. Zero. A maior prova, eu cheguei a essa constatação no dia da grande final. E aí E aí E aí E aí